Olá, eu sou a Lena António, repórter da Record Digital e desejo a todos amigos, familiares e clientes, seguidores e parceiros e o público em geral, um feliz Natal e um próspero ano novo. Fiquem ligados na Record Digital, o nosso e o vosso mundo de cliques e juntos o trabalho continua. Beijos!